A gente começa o programa de hoje falando sobre um problema que atinge milhares de piauienses, o furto de cabos de energia. Essa ação criminosa provoca a interrupção do fornecimento de energia, prejudicando o funcionamento de comércios, escolas, hospitais e até outros estabelecimentos. Vamos conferir. Nas imagens é possível ver um homem enrolando um carretel de fio que aparentemente acaba de furtar do poste de energia elétrica. Em seguida, uma comparsa aparece para ajudar a levar a carga e os dois vão embora com o material. O flagra foi registrado na zona leste de Teresina. Imagens como essas são comuns. Somente nos primeiros meses desse ano, a Equatorial Piauí já registrou, em média, uma ocorrência por falta de energia, provocada por furtos de cabos a cada semana, deixando mais de 250 mil clientes sem luz de janeiro a abril. A gente constata duas situações. A primeira é que é um furto mais qualificado, onde há a presença de pessoas que de fato entendem o que estão fazendo, eles fazem o seccionamento da rede, abrem a rede, desenergizam e depois roubam. Como também existe a contribuição de pessoas mais despreparadas, pessoas que vão realizar o furto de chinelo, sem camisa, que se expõem muito mais ao risco do que essas pessoas que praticam o furto de forma qualificada. Além de comprometer serviços essenciais, o problema pode se tornar maior a quem pratica, já que há o risco de choque que pode levar à morte. O vídeo mostra para a gente o despreparo da pessoa. É um ato ilícito, não deve ser praticado, mas é um risco muito grande a integridade física da pessoa. Lembrando que choques elétricos nessa intensidade normalmente causam a morte, então é muito triste observar situações dessa natureza. Os fios de cobre são os mais visados pelos criminosos, devido ao retorno financeiro que podem conseguir no mercado. Por conta disso, mais de 50% das ocorrências registradas esse ano foram na região litorânea do estado. O litoral do estado tem uma particularidade que é o tipo de rede. É uma rede com cobre, cabo de cobre, devido à salinidade, à proximidade ao mar. Então, pela quantidade de cobre existente nas redes do litoral, lá se torna o local mais atrativo para que haja esse tipo de ação. Então, 50% das ocorrências de furto de cabo ocorrem muito na zona litorânea, Luiz Correia, Barra Grande e até Parnaíba. Quem presenciar esse tipo de crime deve acionar a polícia militar, através do 190, e ainda entrar em contato com os canais de atendimento da Equatorial no Piauí, através do 0800-086-0800 ou via WhatsApp pelo 86-3228-8200. A empresa identificou bem os locais, principalmente na região litorânea, Luiz Correia e Parnaíba. Agora é a atuação da polícia, investigando justamente quem recebe esses cabos e vende. Há uma rede de comércio desse produto que acaba afetando a vida diretamente de quem paga caro ali pela energia elétrica urgente. 250 mil pessoas sem energia só nos quatro primeiros meses do ano por conta de furto e roubo de cabos de energia elétrica. É necessária uma atuação urgente.